Olá pessoal do YouTube, vamos para mais um vídeo, hoje essa carga foi a carga mais pesada que eu já fiz, essa vai ser a entrega mais pesada, quem tem dinheiro compra tudo, você tá doido, mano eu vou fazer uma entrega para vocês, vocês não vão acreditar, são 10 horas da manhã, olha como já está aqui, estava bom som em Santo André, eu estou saindo de Santo André, eu vim aqui para Rio Grande da Serra, Rio Grande da Serra eu vou ali, aqui do lado aqui, Ribeirão, mas ainda Tibiriçá, ali nos condomínios fechados, os condomínios de Bacana, ali falam que é uma ilha, e meu, você está doido, sai de Santo André, vai até nesse lugar, vocês vão ver o que eu vou entregar lá, o valor do frete, comprava 5 vezes, bem mais, comprava uma caixa inteira, o carro inteiro, do que eu vou entregar, a pessoa que tem dinheiro, é só compra e manda entregar, e já era, vou mostrar para vocês, vem, vem, você está doido, eu vim aqui em Rio Grande da Serra, 10 horas da manhã agora, olha, o carro foi quase mais de uma semana que não veio a cor do sol aqui, é só assim, nebri na encerração, fora a chuva que deu, caramba, mas lá em Santo André está sol, pô, eu vim com sol até aqui na, para pegar a rodoviazinha aqui, para chegar aqui no, na Rio Grande das Trevas, mas aqui, ele falou que faz tempo que o sol nem aparece, você está doido, hein, vou mostrar para vocês, é só aqui, daqui a pouco vocês vão ver o sol, pessoal, vou falar um negócio para vocês, vocês são amigos do Zorro igual eu, cheguei sábado, cansado, não dei maior talento no carro, o carro ficou limpinho na garagem, ficou sábado, teve medo de lavar o carro, já começou a chover, o carro ficou na garagem, guardadinho, domingo também, não saí com o carro, segunda-feira, é, segunda-feira hoje, sai com o carro, primeira entrega que você sai, para fazer, um amigo do Zorro pega um lugar assim, já era, né, já era, lavei, aspirei, inserei, deu maior talento no carro, começar a semana com o carro limpinho, a primeira entrega, já eu passo por isso, é só amigo do Zorro mesmo, né, ô menino, para se dar bem na vida é eu, viu, você está doido, você está doido, e é longo aqui, viu, fora um pedaço que eu já passei, aqui ainda está bom, ó, você está doido, mas está bom, faz parte, aqui devagarzinho ainda também, porque minha carga é muito pesada, delicada, posso passar uns buracos rápidos, não vou danificar a carga, eu estou pesado para caramba também, tem que ir devagarzinho, bem devagarzinho, olha, ô lugar para ter buraco, ui, você está doido, e a neblina, a neblina, estou vendo solto, gente, por incrível que pareça, lá em Santo deve estar um homo sol, mano, é só vim para esses lados aqui, que é assim, você está doido, você é louco, não estou acreditando até agora, vai dar 40 quilômetros, vão dar 40 para vim, vou dar uns, na verdade, essa entrega aqui, que eu vou fazer aqui, que é um condomínio aqui na Rio Tiberiçá, eu vou dar uns 50 quilômetros, lá do Carrefour, até essa entrega, e voltar para o Carrefour, vou dar uns 50 quilômetros essa entrega aqui, viu, o que o cara pagou nesse frete, ô miséria, como é bom ter dinheiro, você está doido, o cliente pagou o que a gente manda, né, vamos atender o cliente, já estou indo rápido demais, 60 por hora, estou indo rápido demais, vou até ir um pouquinho mais devagar aqui, porque eu estou pesado, meu Deus do céu, como eu estou pesado, aí bora, bora. Ai eu vou aproveitar esse vídeo aqui, vou responder um inscrito, olha aqui o ar-condicionado, estou orando aqui, eita, ar-condicionado do bom, então eu vou aproveitar e vou responder uma pergunta de um inscrito, ele perguntou para mim se eu era de Ribeirão Pires, porque eu estou Tô fazendo muito vídeo de Ribeirão Pires, pra essa região aqui, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, mas é Ribeirão Pires, né, que eu fiz bastante vídeo. Não, eu não sou de Ribeirão Pires, eu sou de Santo André, só que esses meses eu peguei uma ação que eu tô atendendo, a ação é assim, eles pegam a cada mês, eles pegam uma região pra atender. E eu peguei essa região, peguei a região de Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. Então é por isso que vocês estão vendo que tem bastante vídeo dessa região. Já faz uns dois, três meses que eu tô nessa região, e logo logo eu vou sair dessa região, daí eu vou pegar uma outra região, pode ser que eu pegue São Bernardo, pode ser que eu pegue Santo André, só a região do ABC, é onde eu tô trabalhando essa região. que atende, é somente o ABC. Mas, por mim eu ficaria nessa região aqui, eu gosto de fazê-la, é bem gostoso fazer essa região, você pega estrada, você pega, não são ruins buraqueiras de Mauá, mas os morros de Mauá, mas tirando Mauá, Ribeirão e Rio Grande da Serra é gostoso de fazer. Eu, por muito tempo que eu moro em Santo André, 39 anos, conhecia tudo dessa região, mas só conhecia que vai num lugar e volta só. Conhecia a cidade, mas com esses três meses aqui eu conheci bastante coisa, aqui em Rio Grande da Serra, aqui em Mauá, é o que o dia a dia vai apresentando pra nós, né? É o que o dia a dia vai mostrando pra nós, eu sou um cara curioso também, eu gosto de ir nos lugares e ficar... Ah, eu vejo um lugar e eu paro, quero me conhecer, porque pra você sair da sua casa, pra você ir conhecer os lugares assim, você não faz isso no dia a dia, a correria do dia a dia, não dá tempo pra isso. E onde eu vou passando, eu vou vendo, eu vou parando, eu vou... Isso foi, nem de quando eu sou motorista, fiz isso no Rio de Janeiro, fiz isso em Goiânia, pra onde eu fui, nos lugares que eu fui, eu sempre que eu vejo alguma coisa, que eu tenho um tempinho, eu paro nem que seja pra tirar uma foto, e... Eu paro nem que seja pra tirar uma foto, e pra falar assim, ah, eu fui nesse lugar, eu achei legal, eu acho massa isso daí, acho legal. Beleza? Bora que bora, tá respondido aí. Beleza? E o dia que a gente se trombar, a gente vai tomar aquela coquinha. Valeu. Bora que bora, tô quase chegando na entrega já. Entrei aqui em Tibriçá. Pela longa estrada da vida, vou correr e não posso parar. Aí canta, hein? Deixa eu, já tô a 180 por hora, ó. Hoje eu vou ir mais devagar. Eu tô pesado. E a carga é delicada. Olha aí, pessoal, cheguei aqui na entrega. Mano, Deixa eu ver se tá tudo ok com a carga. Tô pesado e cheio. Olha o que eu vim entregar. Minha carga é pesada. Ué, cadê a carga? Aqui está a carga. Duas cartelas de ovo. É isso aí, essa é a minha carga mais pesada que eu carreguei. Sei que tá, duro. Deixa eu chamar um cliente aqui. Vou chamar alguém pra me ajudar. Porque é muito pesado. É isso aí. Mais uma entrega concluída com sucesso. Fala pra nós. Será que aqui nessa vilinha? Eu tô aqui no Jardim Caçula. Tem um mercadinho na esquina. Na esquina. Bem ali na esquina ali, ó. Tem um mercadinho que eu acabei de passar por ele. Vim lá de Carrefour. Por mais barato que seja. Vai pagar um frete de lá de Santo André. Até aqui no Jardim Caçula. Vai entregar duas bandejas de ovo. Você tá doido. Isso não tem preço. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu.